Mergulhar no seu olhar de luz É viajar em todo... Olho no Olho Olho no Olho é uma novela escrita por Antônio Calumon Com a colaboração de Lilian Garcia, Eliane Garcia, T.T. Vasconcelos e Maria Carmen Barbosa Convocada no meio da novela, também escrita por Tiago Santiago e Patrícia Travassos Com direção de Ricardo Oddington, Rogério Gomes e Ari Coslove Com direção artística de Paulo Biratã Exibida pela Rede Globo às 7 horas da noite, de 6 de setembro de 1993 a 8 de abril de 1994 Em 185 capítulos, antecedida no horário por O Mapa da Mina e sucedida por A Viagem de Ivani Ribeiro Em Roma, Armando Estênio Garcia revela em confissão ao padre Guido Tony Ramos Que é o criminoso procurado por uma organização chefiada por um jovem com poderes paranormais Logo depois, o padre fica sabendo que Armando morrerá Culpado por não ter feito nada para impedir o assassinato, Guido larga a batina e volta para São Paulo Onde passa a se dedicar ao estudo da paranormalidade Ele tenta combater a organização liderada por César Zapata, Reginaldo Faria E pelo poderoso Fred, Nico Puig, o jovem a quem Armando se referia na confissão Guido conta com a ajuda do também paranormal Aleph, Felipe Fogosi Que ainda não tem domínio pleno de seus poderes O padre vive um caso de amor com Débora, Natália do Vale Mãe de Aleph, César que também gosta de Débora Arma uma guerra contra Guido usando os poderes malignos de Fred Olho no Olho marcou a estreia dos atores Felipe Fogosi, Nico Puig, Daniela Ivinites, Patrícia de Sabri e Alessandra Nivini Em novelas na Rede Globo Rodrigo Santoro também estreou nessa novela com um papel secundário O ator só ganharia destaque em Pátria Minha no ano seguinte da autoria de Gilberto Braga Já o ator Felipe Pinheiro que fazia parte do elenco Faleceu antes de concluir a novela Os diretores de efeitos eletrônicos e de efeitos mecânicos Juntaram-se para produzir as cenas fantásticas readas por Antônio Calmon Pessoas que desapareciam no ar, estranhas explosões, quedas espetaculares Pela primeira vez os dois departamentos trabalharam em conjunto Cenas aparentemente simples como fazer os olhos de Fred emitirem um brilho vermelho por apenas 15 segundos Levaram 12 horas para serem realizadas no computador A novela não chegou a ser um grande sucesso na época de sua exibição O autor Antônio Calmon Que na sua última novela Vamp abordou o vampirismo Vinha aqui, em Olho no Olho Usava um tema de impacto A paranormalidade Que já havia sido tema de outras novelas da Globo de Sucesso Como Mandala de Dias Gomes Exibida nos anos 80 Havia muitos efeitos especiais A novela teve a produção Começou a ser produzida em 40 dias A maioria de seu elenco Viam do sucesso da minissérie Sex Appeal Antônio Calmon foi convocado às pressas Para desenvolver uma sinopse Para substituir a trama Que estava com audiência muito baixa no horário A trama anterior ao Mapa da Mina O último trabalho de Cassiano Gabos Mendes A novela estreou Embalada com as emoções finais Da atração do horário das seis De Mulheres de Areia Mas bastou O sucesso Mulheres de Areia Acabar para que Olho no Olho Despencasse da audiência Que foi para menos de 35 pontos Pairava um clima negativo no ar Um excesso de paranormalidade E muitos efeitos especiais Olho no Olho Chegou a ser comparada Com a novela Os Mutantes da Rede Record Mas nem de longe É uma novela Que merece ser reapresentada Uma novela para ser esquecida A novela não se enquadra Entre os grandes sucessos do horário Das sete da Globo dos anos 90 E foi um verdadeiro desperdício de talentos Nem Tony Ramos Natália do Vale Nem o seu elenco de jovens Salvaram a novela Do ar de negatividade Olho no Olho Nunca foi reprisada Uma novela para ser esquecida E você, concorda com minhas colocações? Olho no Olho Nunca foi reprisada Ainda bem Comente Curte Compartilhe Se inscreva no canal Participe do Grupo Marcio TV Novelas Aqui no Youtube Ajude E bixote Em Ainda bixote En A Devome Tipip Em